Hello friends, how you doing? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o sufixo que termina com estas letras, a, b, l, e. Olha só, algumas palavras em inglês terminam com essas letras e a pronúncia vai ter o som de able, por exemplo, table, tá? Mesa. Porém, hoje nós vamos ver sufixo. E como sufixo, que é aquela terminação das palavras, a pronúncia vai ser outra, vai ser abol, abol, nesse sentido, você já vai entender. Vamos começar com os exemplos, mas antes disso eu te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito e a deixar aquele like que ajuda bastante, alright? E também compartilhar com os teus amigos. Esse sufixo abol, ele é correspondente com o sufixo avel em português, adorar, adorável. Sabe a terminação avel? Pois em inglês vai ser o abol. E na língua inglesa ele é utilizado para transformar os verbos e substantivos em adjetivos. O exemplo de um substantivo, reason, razão, reasonable, razoável, reason, reasonable, reasonable. Agora vamos para os verbos, adore, que é o verbo adorar, adorable, adorable. You are so adorable, you are so adorable, you are so adorable, forget, que é o verbo esquecer. Acrescentando o sufixo abol vai ficar forgettable ou forgettable, que quer dizer alguma coisa que é esquecível, que pode ser esquecido. Quando você pronunciar, quando você pronunciar, a letra E deste sufixo, você não vai pronunciar, você vai terminar a sua pronúncia no L ali. A-B-O-L Língua atrás dos dentes, tá? A-B-O-L Forget, forgettable Accept, aceitar Acceptable Aceitável Accept, acceptable It was acceptable In the eighteen's Isso era aceitável nos anos oitenta. Predict, prevê Predict, predictable Predictable Previsível Aqui a terminação já, a tradução já é diferente porque combina com o nosso português, tá? Predict, predictable Prevê, previsível Question, questionable Question, questionable Break, quebrar Breakable Quebrável Break, breakable Ative, ativable Ative, ativable Alcançável, algo que pode ser alcançado Believe, que é o verbo acreditar Believable, algo que dá pra acreditar Em português, nós não costumamos usar essa tradução, mas seria a tradução crível Alguma coisa que dá pra acreditar Believe, believable E tem uma palavra bem legal que é unbelievable, que é inacreditável Aquilo que você não consegue acreditar Unbelievable Desire, desejar Desire, desejar Desireable, desejável Desire Não lê o E no final Desireable, desejável Comfort, comfortable Comfort, comfortable Comfortável Este sofá é confortável Uma dica Uma dica Na escrita, algumas palavras que terminam com a letra Y ou a letra E vai ter que sair pra acrescentar o abo, que é o sufixo, tá? Por exemplo, reliable Reliable Confiável Reliable Tirou o Y, tá bom? Outra que nós já falei, que é o belief, termina com E Believable Tira o E do final É uma regra de escrita, tá? E pra terminar, e super importante, o verbo eat, que é o verbo comer Aqui vai ficar Eat Edible Que é algo comestível, que você pode comer Eat Edible Ou Edible Eat Edible It's not Edible Isso não é comestível, não It's not Edible, ok? Não esqueçam E também não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos Thank you for coming Obrigada porque você veio e assistiu Te vejo no próximo vídeo Take care Se cuida Bye